Mãe, eu posso ter a sorte, eu posso ter a plena certeza de que você, mãe, é especial, é sensacional, mãe coruja, mãe divertida, uma mãe foda. Uma mãe que zela por seus filhos, uma mãe que, mesmo estando longe dos seus filhos por tanto tempo, sempre amou e zelou por mim e pelas minhas irmãs. Uma mãe que sempre, sempre batalhou para nos dar uma vida digna, para nos mostrar o caminho certo. Eu, meus queridos e minhas queridas, tenho a plena certeza, e eu posso dizer em todas as letras, que minha mãe é especial para mim, e sempre será especial para mim. É por isso que eu estou fazendo esta pequena e singela homenagem, não apenas à minha mãe, mas a todas as mães deste Brasil e deste mundão. E, meus queridos e minhas queridas, se você estiver com a sua mãe aí do seu lado, abraça-se-a e beija, mas beija, beija, beija muito a sua mãe e agradeça, agradeça de coração por ela estar sempre do seu lado. Se ela estiver longe de você, ligue para ela e faça isso. Agradeça por ela sempre te amar e zelar por você. Agradeça, sua mãe, se ela, se ela, se ela, mesmo se ela estiver longe de você, mesmo se você estiver brigado com a sua mãe, não sei, agradeça, faça isso. Agradeça, sua mãe, por ela ter te gerado, por ela ter te dado o bom da vida junto com Deus. E é realmente uma graça divina da mulher poder gerar o filho. uma graça de Deus porque não existe um amor tão incondicional aqui na Terra como o amor de nós. E temos o amor incondicional de Deus no céu e dentro de nós. E aqui na Terra e também dentro de nós temos o amor incondicional de nossas mães. Eu, com toda certeza, posso dizer isso. E é por isso, mãe, que eu desejo a você um excelente dia das mães. Não apenas hoje, mas todos os dias. Todos os dias. Ah, é muita emoção, meus queridos. Infeliz dia das mães. A você, minha tão bela e amada mãe. a todas as mães deste Brasil, deste mundo, que zelam para os seus filhos, que amam seus filhos de maneira incondicional. A todas vocês, mães, um ótimo dia. Não apenas hoje, mas todos os dias. e a todas as mães. Obrigado.